Salmo 99 O Senhor Deus é rei, os povos tremem. Ele está sentado no seu trono, que fica sobre os querubins. A terra estremece. O Senhor é poderoso em Jerusalém. Ele governa todos os povos. Que todos o louvem por causa da sua grandeza e porque ele merece profundo respeito. O Senhor Deus é santo. Ó poderoso rei, tu amas a justiça. Tu a trouxeste ao povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos e honestos. Louvem o Senhor, nosso Deus, e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Moisés e Arão foram sacerdotes de Deus e Samuel orava a ele. Eles clamavam a Deus, o Senhor, e ele a respondia. Da coluna de nuvem, ele falava aos israelitas. Eles obedeciam às leis e aos mandamentos que ele lhes tinha dado. Ó Senhor, nosso Deus, tu respondeste ao teu povo. Tu mostraste que és Deus que perdoa, mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados. Louvem o Senhor, nosso Deus, e o adorem no seu monte santo. Pois o Senhor, nosso Deus, é santo. O Senhor, nosso Deus, e o Senhor, e o Senhor, e o Senhor, e o Senhor, e o Senhor. A CIDADE NO BRASIL